Música Voltamos ao primeiro Reality Chef Sabores de Bragança. Relembrando nossos parceiros aqui, cada um teve 10 reais para fazer prato para 10 pessoas. A partir de agora eles tem uma hora para entregar esses pratos prontos. Fiquem à vontade e nós vamos a partir de agora ver um pouquinho do trabalho de cada um. Música Nesse começo a gente fica vendo as pessoas trabalhando e a gente não tem ideia do que eles estão fazendo. Vamos continuar observando. Música Marcão, o que você está preparando? Estou preparando um sanduíche frio, a base de pão de leite com alface, um tomate, um patezinho de salsinha, com lombo defumado, mussarela. Então basicamente você vai fazer sanduíches cortados em pedacinhos para o pessoal? Exato. Vou patear aqui para ser uma coisa rápida dentro daquilo que foi planejado, os 10 reais, né? Então... Música Vamos tocar na Ana Maria aqui que está bem no cantinho aqui da cozinha. O que você pensou de fazer? Um pate de ricota. Pate de ricota você vai passar no quê? Vou misturar a ricota, maionese, os temperos, né? Vai pimentão, salsa, cebolinha, pimenta do reino, um pouquinho de azeite, maionese e vou dar uma enfeitada. Daqui a pouco nós vamos ver isso aí pronto. Tá. Música 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 Mas, você falou que o seu é rápido de fazer. O que é que você inventou para hoje? Na verdade é um creminho branco, com três queijos diferentes, bem light, também é para a gente comer com uma torradinha cheia de fibra, gelado, para o motor tomar uma boa cervejinha. Excelente. Música O Alex aqui eu vi que você realmente fez a massa, o pessoal está fazendo, pegando pãozinho, pronto, torradinha. Você fez uma massa mesmo, né? Eu fiz uma massa para fazer uma espécie de rolinhos, vão rechados com uma pasta à base de alho, abobrinha italiana, castanha de caillou, champignon e com um molho de queijo assim. Isso aí é uma coisa que é tradicional ou é criação sua? Entre tradicional e criação, na verdade, porque isto, por exemplo, esta massinha vem da tradição de México, dos tacos mexicanos. O chile também se utiliza em umas massas similares. Agora, daqui saiu o recheio. Vamos ver como vai ficar. Vamos ver como vai ficar. Música 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 Márcia, agora você já pode revelar o segredo do que você está fazendo. Está todo mundo trabalhando, cada um desenvolvendo suas ideias. Nada de muito complicado, um patêzinho, uma pastinha de ricota, né? Com bastante cheiro verde, eu gosto muito de cheiro verde, né? Vou colocar, vou dar um toque com azeitona, azeite e aí eu vou usar, como a gente tinha que ser rápido e era o que tinha pronto, eu vou usar um biscoitinho de gergelim, que eu acho muito gostoso e eu acho que fica bem, eu acho que combina bem. A apresentação vai valer também, né? Porque os pratos geralmente feitos com um patê ou uma ricota, se fizer um um feitinho diferente vai valer a pena, né? Ah, sim, acredito que sim, espero que sim. Música 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 O Carlinhos é um dos que está fugindo do patê, da torradinha, o Carlinhos é mais de fazer aqueles bilisquinhos de final de semana, né Carlinhos? Esse é bilisquinho de pescador. O que você está fazendo? É um falso peixinho. Falso peixinho? É, tem cara de uma tilapinha, mas não é tilapra. É, não é, é peito de frango. E o que você vai fazer com esse peito? Eu vou temperar ele como se eu estivesse temperando um peixinho e vou fazer ele esquinha para ser servido. Esquinha vai bem também. É isso aí, é uma esquinha mesmo. Música Música Estamos do lado da Mariana aqui. Mariana, ficou muito famosa já no seu bairro ali? Nossa, nem falha. O pessoal vê, né? Nossa, bastante. Nossa, eu passo pela portaria e o povo já fala, vi você! O que você está fazendo, pessoal? Eu estou fazendo uma clássica bruschetta. Uma bruschetta italiana? Isso. A Mariana está querendo arrumar serviço no meu restaurante. Ah, eu ia adorar. É que eu gosto muito, sabe? E é facinho e também eu pensei no dinheiro, na coisa que ia ser mais rápida e prática também, que o dinheiro desse, né? Aí eu pensei logo numa bruschetta, eu falei... O que você vai colocar em cima dessa bruschetta? Então, eu vou colocar o tomatinho picado, regar um azeite, um pouquinho de sal, o manjericão, o parmesão e ainda uma azeitoninha para enfeitar. Os jurados não sabem, mas eu adoro uma bruschetta. Música Alex, eu falei para vocês fazerem uma comida, você está pintando o prato, o que é isso? É... para destacar o meu prato, né? Já que a gente deu pratos iguais para todo mundo, você está fazendo um prato diferente. Quero fazer um prato diferente, uma cor que é para valorizar mais o meu trabalho. Então, nessa hora, alguém que já tem uma experiência de hotel, onde a gente tem que fazer tudo bonito, vale a pena, né? Com certeza, quanto mais capricho, melhor é. O que você vai fazer? É um canapé, é uma entrada, na verdade, né? É um canapé. E aí eu dei um... aproveitar e falar do prato que você falou, eu já peguei o curry com um pouco de creme de leite, já passei aqui e sequei o prato no calor do fogo. Libera o cheiro e a essência do curry. E aí eu comprei Doritos, com os R$10, né? Com os R$10, e vou fazer um purê de banana da terra com perfume de rosas. Que diferente, gente. Diego, faltou você dizer para nós qual vai ser a sua receita. Vou fazer uma brusqueta italiana de mussarela, tomate sem pele, sem semente em cubos e com parmesão e salsinha. É diferente. Aqui já também tem um... o participante também está fazendo uma brusqueta. Então nós vamos ter uma competição para ver qual é o melhor prato e para ver qual é a melhor brusqueta também. Isso, isso é. Chegou aqui o Leonardo, que vai oferecer hoje para o que fizer o melhor trabalho e fazer um jantar para eles, né, Enron? Sim, merece, né? O vencedor dessa tarefa difícil que você deu para eles merece um bom jantar. O que você achou dos pratos que eles estão fazendo? Uma criatividade fantástica, né? Você considerar que eles só tinham 10 reais e o que eles fizeram aqui, vocês vão ver que é maravilhoso. O que você achou da nossa cozinha toda verde, enfeitada? Não, o ambiente fica mais gostoso, né, com verde. Eu acho que, olha, está maravilhoso trabalhar numa cozinha assim dá gosto. Um abraço para o pessoal da Floricultura Bragança, que enfeitou a cozinha aqui. E nós vamos dar uma olhadinha agora, prato a prato, como é que eles ficaram. E no próximo bloco a gente volta para conhecer os jurados e ver o que eles acham dos nossos pratos aqui. É isso aí, vão gostar, com certeza. Tchau, tchau.